Música A partir de 31 de julho está em vigor a lei 66 que prevê o reparcelamento das dívidas tributárias junto ao município. Essa lei prevê descontos de até 50% para o contribuinte que fizer a opção até 31 de agosto, de 30% para o contribuinte que optar até 31 de outubro e de 20% para aquele que optar até 20 de dezembro. Isso no regime especial de parcelamento. O regime geral de parcelamento prevê prazos de pagamento melhores, com até 60 parcelas para quem tiver dívidas de até R$ 150 mil, de até 120 parcelas para quem tiver de R$ 150 mil a R$ 300 mil, e para aquele que tiver dívidas acima de R$ 300 mil, é oportunizado parcelar em até 180 parcelas. Além disso, o contribuinte que tiver a condição de pagamento à vista, ele tem até redução de 90% dos juros e multas. Com isso, seu objetivo é arrecadar em torno de R$ 600 mil a R$ 700 mil até dezembro, fazendo com que o estoque da dívida do município reduza, que hoje esse estoque é de R$ 30 milhões, e a gente espera reduzir isso aí. Essa ação também visa ajudar no reequilíbrio das contas orçamentárias do município até o final do ano, e nesse sentido nós já estamos trabalhando também na organização, no trabalho do orçamento de 2018, a gente espera ter um orçamento mais equilibrado. Obrigado.